Oi, tudo bom, meus amores? Mais uma aula da Pró Maria, com o Anderson aqui acompanhando a gente. Hoje, dia 29 de abril, quase finalzinho de semana aí, quinta-feira, a energia já não tá tão lá em cima como na segunda, mas estamos aqui firmes e fortes, mas para mais um dia de aula. E hoje, né, nossa aula de número 25, aula de matemática e ciências da natureza. Bom, deixa eu colocar o slide aqui para vocês, tá? O tema, obviamente, vai continuar o mesmo, porque é o tema da nossa semana, né? Nossas raízes, povos indígenas. Vamos continuar aí com o nosso tema na semana. E antes de qualquer coisa, a Pró Maria queria chamar a atenção de vocês para essa foto aí. Olha só, né? Um indígena e ele está usando a máscara que a gente fala tanto aqui. E vocês já pararam para pensar, na verdade, como essa pandemia está afetando aí os povos indígenas? Como é que eles estão se saindo nesse período de pandemia? Será que as mortes estão chegando para eles também? Será que a vacina já chegou para eles também? Alguém já parou para pensar sobre isso? Fica a reflexão da Prói para vocês, tá? Então vamos lá, terceiro ano, para mais uma aula. Bom, vamos falar hoje, né? Sobre as folhas medicinais, as plantas medicinais. Há várias vezes eu falando aqui de como os indígenas, eles tinham uma relação muito próxima com a natureza. E essa relação também é uma relação de cura. E hoje a gente vai falar sobre essas plantas que ajudam aí na cura dos indígenas. Bom, o pajé é uma figura de extrema importância dentro das tribos indígenas do Brasil. Ele é o detentor de muitos conhecimentos e da história da tribo. Ele é o indígena mais experiente. Então, o pajé, ele, na maioria das vezes, é uma pessoa determinada, com a certidade já, já é uma pessoa mais idosa. Por quê? Porque ele tem o quê? Experiência, ele tem muitos conhecimentos e ele conhece também a história da tribo e das pessoas que fazem parte daquela aldeia indígena. Então vamos lá. Bom, ele é o responsável por passar adiante a cultura, a história, né? E a tradição da tribo. É o pajé também que possui a função de curandeiro, que é essa pessoa que vai manipular, né, essas plantas, que irá fazer infusão, chá, que irá cuidar de ferimentos, de dores. Bom, pois, né, é ele que conhece os diversos rituais e também o poder de cura de ervas e plantas. A pró, mais uma vez, vai salientar pra vocês uma coisa. Que estamos aqui, durante a semana inteira, falando sobre quem? Os povos indígenas. E que é importante o respeito, né, à cultura, à religião, aos rituais. São pessoas diferentes e que merecem, né, respeito. E da mesma forma que a gente quer ser respeitado, a gente precisa respeitar o outro. Vamos lá. O pajé, né, também tem a função de líder espiritual da tribo. Ele conhece os meios de entrar em contato com os deuses protetores da tribo. Então, assim, de acordo com as crenças deles, existem esses espíritos, né, que protegem a tribo. E é justamente o pajé que entra em contato, né, com esses espíritos para que eles protejam a tribo. O conhecimento produzido pelas comunidades indígenas acerca de ervas medicinais. O que que são ervas medicinais? São plantas, né, que são utilizadas para curar ou para diminuir determinados sintomas, né, de doenças. Por exemplo, lembra daquela aula que a Pró trouxe algumas plantas? A Pró trouxe o quê? O capim santo, que alguns chamam de capim limão. E que serve, na verdade, como remédio para determinadas doenças. Quem aí nunca tomou um chazinho? O chá de bordo, erva cedreira, canela, camomila. Então, esse uso das ervas medicinais, ele está presente até hoje. Então, assim, várias pessoas costumam, né, se medicar com chá. Agora, lembrando o seguinte, nem todo mundo vai ter a mesma reação para todos esses chás. E você precisa do quê? De uma orientação. Bom, essas ervas medicinais, elas são importantes, né, até os dias atuais, como a Pró falou. Bom, muitas das plantas, elas são utilizadas há séculos, né, por esses povos. Já tiveram sua eficácia comprovada pela ciência e foram incorporadas às terapias tradicionais. Então, só que hoje a Pró falou sobre várias, né. E aí, na imagem, você vê que eles estão carregando algumas plantas que não necessariamente... A Pró não tem conhecimento de que plantas são, até porque a Pró não fez biologia, né. Mas, essas plantas medicinais, elas são utilizadas até os dias de hoje. Babosa que a gente usa. Tem gente que a Pró usa no cabelo, mas tem gente que usa na pele. E várias e várias outras coisas. Então, assim, é só perguntar. Pergunte aí a uma pessoa mais velha, que esteja próxima de você. Pergunte ao seu responsável. Se, né, ele não já deve ter utilizado chá para alguma coisa. Ou até você já deve ter tomado chá para alguma coisa. Certo? Olha, tem um fantasma mexendo no meu nome, no nome de Anderson, que tá uma beleza. Já mudou de cor, desse formato aqui hoje, tá fantástico. Vamos lá. Um benefício que herdamos, né, da intensa relação dos indígenas e a floresta é a sua relação com as plantas e as ervas medicinais. O conhecimento da flora. Lembra o que a Pró falou sobre a flora? Flora é tudo que tá ligado ao quê? As plantas, né. Bom, e das propriedades das plantas, os feitos, é, utilizá-las no tratamento de doença. Então, obviamente, que existe também todo um estudo. Não necessariamente esse estudo científico que a gente conhece. Mas que esses indígenas, eles estudaram e foram descobrindo com o passar do tempo. Para que cada uma dessas plantas serviam. Certo? Bom, por exemplo, a alfavaca, né, que tem a função antigripal e diurética. Né, que é o caso também do hibisco, que tem uma função diurética. Ou do boldo, que é digestivo. Que fica aqui o meu relato que o chá de boldo é horrível. Né, mas tomem. É, o chá de boldo é digestivo, antitóxico e com baixa prisão de ventre. E pode ser usado também nas febres intermitentes. Ou seja, que cessam e voltam. Fica indo e vindo aquela febre que vai e vem, né. São descobertas dos índios, né. Utilizadas no dia a dia. Lembra que a Pró falou? Que eles iam o quê? Porque os indígenas, eles iam testando, testando, testando. Até conseguir o quê? Um conhecimento absoluto. Olha, essa erva serve para isso. Essa serve para isso. Essa serve para isso. Então, essa manipulação, né. Esse usar e saber que cada uma dessas ervas serve. Veio de quem? Dos indígenas. Certo? Bom, agora a gente vai assistir um videozinho, né. Sobre a aldeia indígena, limão verde e sua flora medicinal. Depois a gente vai bater aquele papo esperto, né. Daqui a pouco. Deixa eu abrir o vídeo aqui para vocês. No rosto frágil de uma criança, um sorriso largo e inocente. Nesta etnia, o conhecimento é uma herança valorosa, que é passado de pai para filho. Viajamos 150 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, até chegar à aldeia indígena Limão Verde, localizada no município de Aquidauana. Nela vamos conhecer como os índios terenas utilizam as plantas para finalidade terapêutica, alimentar e utilidades domésticas. A aldeia dos índios terenas é histórica. Existe desde a época da Guerra do Paraguai, em 1864. Oficialmente foi inaugurada em junho de 2010, com 63 unidades habitacionais. Como muitas outras nos últimos anos, a Limão Verde vem se integrando cada vez mais à paisagem urbana. Mas mesmo em meio a tantas mudanças, as tradições não foram esquecidas. Além disso, compartilhar o que se sabe é motivo de orgulho. Com uma linguagem simples e muita vontade de dividir o conhecimento adquirido ao longo dos anos, seu Laurentino é nosso primeiro ajudante. Ele nos convida para conhecer algumas plantas e seus segredos. Para mostrar as plantas medicinais, o senhor Laurentino já deixou tudo separadinho para a gente. Ele é um índio terena e ele vai mostrar para a gente agora a serventia dessa planta, que é conhecida pelo nome de quê? Mar-pinto. Para que ela serve? Ela serve para dor de urina, assim como pedra no rim também pode ser, né? Pode tomar, ferver ela e tomar. Porque quando a gente está com dor de urina, a gente começa a urina amarela, né? Enquanto tiver amarela a urina, então é o sinal que está com a dor ainda na bexiga, né? Então aí começa. Depois que ficar branca a urina, já pode contar que está curado. Outra planta é a perpétua, que segundo ele é um excelente diurético e anti-inflamatório. Aos 80 anos, o opotiturumó, que em português recebe o nome de Isaac, carrega a experiência de ter sido cacique da tribo. Ele nos ensina a curar a erisipela, uma infecção na pele, causada geralmente por uma bactéria que penetra através de um pequeno ferimento. Ele vai utilizar a folha do urucum? Ele pega esse esbroto, que é a folha mais fina, né? Então pega um pano, embrulha ele, aí começa a bater. Corta o líquido, aí coloca aí na ferida. De acordo com seu Isaac, caso não tenha um pano para envolver a folha, a pessoa pode esfregar as folhas nas mãos para a obtenção do líquido. Na sequência, deve passar no local da erisipela e envolver com uma faixa. Na tribo limão verde, o aproveitamento dos recursos naturais é de 100%. Por aqui, é comum utilizar as plantas para outros fins além dos medicinais, como, por exemplo, a produção de sabão. Para isso, eles utilizam esta planta que recebe o nome científico de Sapindus sabonaria, que significa sabão inteligente. É conhecida também pelos nomes populares fruta de sabão, árvore do sabão e saboneteira. Seu Laurentino nos explica como fazer. A gente ajunta ela do pé, ali tem muito no pé, né? Pega ela, colhe ela, aí depois você põe numa vasilha, aí bate ela, bate ela, aí depois você põe na água, aí já junta com a roupa, né? A mistura pode ser utilizada para tomar banho e também é eficiente para lavar roupas, além de ser um repelente de insetos eficaz. Continuamos nossa caminhada pela aldeia e a cada parada uma oportunidade de aprender coisas novas, como, por exemplo, como plantar o boldo. Olha, você leva essa muda lá, né? Já tirou a muda, você quer uma muda. Aí você chega lá, na abelha, na casa, lá no quintal, lá você pega e já finca no chão, assim, ó. Põe assim, ó. Favuca e já põe, né? Bom, tá lá, né? Aí depois você começa a jogar água, água nela. Até ela crescer, aí ela vai, ela vai brotar. Essas são brotas, vai brotar. Ah, então, depois ela vai ficar aqui nessa aqui, ó. Ela vai crescer, né? Ela vai crescer, vai ficar assim, ó. Avistamos um pé de mamona. Antes da chegada da energia elétrica ao local, essa planta era utilizada para abastecer as lamparinas. Aqui na aldeia, eles aproveitam tudo da diversidade e da flora desse local. Inclusive, eles fabricam até vassouras. O senhor Laurentino estava me contando que essa planta aqui é utilizada para fazer as vassouras. Ele logo se anima e, em meio à plantação de guanchuma, ele tira os galhos e nos mostra como é feita a vassoura. Você corta a ponta dela, mais ou menos aqui, que dá para emparear. Ou talvez, se quiser, deixa assim, deixa aí. Mas aqui tem que ser cortado. Você equipa o cabo nela, né? O cabo do pau até aqui, assim. Uma taboca, o que é? Aí você amarra aqui, dois lados, e açaí varrendo. No quintal. Até no quarto da gente pode ir. No soalho, se quiser ir, também vai. Porque esse aqui é fresquinho para varrer. Então é uma vassoura natural, simples de fazer e barata. É barata, você não paga nada. O genipapo cultivado no local é de onde eles tiram a tinta para pintarem o corpo nos dias de festa. A riqueza da flora do Pantanal é indescritível. Nas aldeias indígenas, nós podemos encontrar várias plantas. Seria impossível destacar todas numa só matéria para você. Mas nós procuramos trazer para vocês a variedade da utilização dessa flora tão rica. E nós esperamos que você tenha gostado. Voltamos! Cadê a Anderson? Anderson, já tá aí? Pronto. Olha só. Vira durante o vídeo, né? Vários exemplos de plantas medicinais. Plantas que são utilizadas para outros fins. Como por exemplo, né? O hortelã que aparece ali. Que a gente usa tanto, tem pessoas que usam, utilizam o hortelã. O que é mais, que a folha é um pouco maior, que é mais encorpada. Que utiliza tanto na comida, quanto para remédio, para chá, para infusão. Infusão, a gente pega essas plantas e coloca dentro de, para fazer de molho. E de molho, é a grosso modo. Deixa ali tampadinho e faz uma infusão. E aí tem uma outra planta que aparece no vídeo, que pode ser feito sabão, utilizado com sabão e várias outras coisas. A pergunta da própria vocês é o seguinte. E vocês aí, na casa de vocês, tem alguma planta medicinal? Tem alguma planta que os índios utilizavam lá, desde a época da chegada dos portugueses até hoje? Tem alguma planta que você cultiva e que pode ser consumida, que não seja só ornamental para infeite? Se tem, tira uma foto, marca a Seduc, que é a própria vocês aparecendo lá no history da Seduc, tá bom? Vamos seguir a nossa aula. Provavelmente, você já deve ter visto que os indígenas possuem pinturas corporais características, né? Dessas fotos todas, é que a própria sou em várias, eles aparecem com pinturas corporais, que são essas pinturas que estão aí nessa imagem, que aparecem no corpo deles, né? Bom, mas já se perguntou o que elas significam, porque não são pinturas aleatórias, né? Eles não chegam lá e acham bonitinho, vou lá e vou pintar. Não. São pinturas que possuem uma significação, existe um simbolismo, né? Cada uma daquelas pinturas, elas são utilizadas em determinado momento. Bom, primeiro a gente precisa pensar. Como que eles fizeram essas pinturas, se há o quê? 500 anos, 600 anos atrás, não existia a tecnologia para tinta, eles não tinham esse conhecimento. Eles usam o quê? Elementos naturais, como o urucum e o ginipapo. O urucum é uma sementinha vermelhinha que a gente faz aquele corante, aquele corante que a gente põe na comida, né? Para a galinha ficar com a cozinha mais simpática, a carne. E o ginipapo é aquela fruta, né? Que faz doce, faz bebida, suco. E aí o ginipapo, quando ele está verde, você corta ele, o pessoal, aí que tem pé de ginipapo próximo, geralmente o pessoal da zona rural, porque o pé de ginipapo é enorme. Quando você corta ele verde, que você passa ele assim sobre a pele, deixa eu passar para cá, assim sobre a pele, o que que acontece? Ele escurece e aí ele dá esse tom preto, entendeu? Bom, e ele pode ficar na pele no período aí de 15 a 20 dias. Olha só as plantas também, né? Mais uma vez presente aí na vida indígena, né? Até no colorir da pele elas estão presentes. Bom, a arte indígena brasileira compreende as diversas maneiras do índio expressar a sua cultura. Cada tribo indígena possui comportamentos e costumes próprios que as diferenciam uma das outras. Logo, isso também interfere na maneira como eles produzem sua arte. A pró desde, ó, do início eu vim falando sobre a questão dessa identidade. Que as aldeias, elas possuem identidades diferentes, né? O idioma, ele é, a língua falada por eles não é a mesma língua, não é uniforme, existem idiomas diferentes, línguas diferentes. Então, essa questão da pintura também, ela vai depender de um local para outro. Bom, a pintura corporal é, sem dúvida, a arte indígena brasileira mais representativa dos índios, né? Isso porque ela não busca apenas um valor estético. Não é só, ah, eu quero ficar bonitinha, vou passar uns... Não. Existe toda uma simbologia por trás disso aí. Mas sim a transmissão de valores culturais de cada tribo. Então, esses valores culturais, eles são representados nessas pinturas, através dessas pinturas. Então, não é só, ah, é normal, é igual, é parecido, não. Cada tribo com a sua identidade. Bom, ela é muito utilizada durante os rituais, né? E principalmente como uma forma de diferenciação dos grupos, identificando a posição hierárquica das entidades mais importantes da tribo. Então, né? Essa pintura também, ela é utilizada para mostrar, olha, existe uma hierarquia. Lembra que a gente falou com vocês sobre organização política? Pronto. Essa pintura, né? Ela também serve para demonstrar essa organização. Olha, aqui são as pessoas mais importantes, porque elas são responsáveis por isso, são responsáveis pela organização, por tudo. Então, a pintura também serve para isso. Bom, dentro dos rituais, os desenhos, eles buscam relatar momentos e sentimentos específicos. Então, se é um momento de festa, a pintura será voltada para quê? Para a festa. Se é um momento de batalha, pronto. As pinturas serão voltadas para aquele momento. Se é um momento de tristeza, obviamente que as pinturas serão voltadas para aquilo, para os sentimentos específicos. Além disso, cada tribo, desculpa, aplica os seus costumes nos desenhos. Existem grupos que optam por pintar as crianças diferentes dos adultos. Não que não dê para diferenciar uma criança de um adulto, mas para que as pinturas que os adultos carregam, não se carregam e não sejam iguais às as crianças. Certo? E lembra que existe a questão, que a Pratami já falou aqui com vocês, que as crianças acabam meio que por reproduzir, durante a sua infância, aquilo que elas irão fazer na fase adulta. E aí tem mais uma foto, onde as mulheres estão pintadas. Se vocês repararem, as fotos que a Prat trouxe são fotos com pinturas bem diferentes. Bom, vamos à nossa atividade. A atividade, e que a prova lembrar mais uma vez. É uma atividade que é direcionada pela Secretaria de Educação de Feira de Santana. Ela pode ser utilizada pelo seu professor ou não, tá? Ela é uma sugestão, certo? Então, vamos lá. Questão 1. As plantas medicinais indígenas apresentam que muitos benefícios e podem ser úteis, né? Para inúmeros casos. A gente viu isso aqui também, a Pró falou sobre isso com vocês. Olha só a imagem aí. Várias plantas medicinais, né? Acredito também que vocês já tenham visto, né? Em alguns lugares, pessoas que vendem essas plantas. O pessoal que transita ali pela Marechal, pelo Centro de Abastecimento dos Pais. Os responsáveis trabalham nesses locais. É bem fácil daqueles sacos transparentes. No mercadinho do bairro de vocês, vocês encontram, né? Que já está desidratada. Essas ervas medicinais. Bom, faça uma pesquisa sobre algumas plantas comprovadas pela ciência, sobre suas propriedades medicinais. A partir do uso popular. O que é uso popular? Uso pelo povo. Uso por mim, por Anderson, pelas pessoas de modo geral. Faça o registro na tabela abaixo, né? Aí o que você vai escrever? Primeiro, o nome da planta, né? Aí eu posso colocar aí boldo. Para que o boldo serve? Aí eu vou colocar. Como ela pode ser usada? Aí eu vou colocar. Isso que podem apresentar saúde. Se eu tomar muito chá de boldo, o que pode acontecer? E aí, imagem ou fotos ilustrativas. Ah, pronto. Não tem. Eu vou me tirar a foto para colocar aqui nessa tabela no caderno, não. O que eu posso fazer? Usar a minha imaginação. As minhas habilidades de desenhar. Eu posso desenhar e colocar aqui, né? Bom, a nossa aula chegou ao fim, né? As nossas orientações de sempre. Façam o quê? Lava a mão direitinho, tá? Usem álcool. Cadê o auxiliar? Ó, é muita eficiência, gente. Máscara e o quê? Álcool em gel. Não é isso? Beijo da Pro. Um beijo de Anderson aí para vocês também, tá? Fiquem guardadinhos. Se cuidem que em breve estaríamos juntos mais uma vez. E poderemos dar aquele abraço apertado. Cheiro para vocês, tá? Chau. Música Música Legenda Adriana Zanotto